E aí pessoal, tudo bom? Vamos ali para mais um vlog Fala Terráquios! E continuamos tirando dúvidas, é isso aí, tá? Vamos lá! Bom, a Daniela quer saber como mudar a voz durante a atuação e o Marcos Pereira como ter uma voz charmosa e sedutora como atores de Hollywood. Bom, a voz é um dos mais importantes instrumentos do ator, então ele tem que cuidar dessa voz, as suas cordas vocais, principalmente quando ele está atuando, né? Então, tomar cuidado, tomar gelado, vento frio, comer comidas ou tomar... ou beber bebidas aí que possam prejudicar a sua voz, alguma coisa, as suas cordas vocais, né? Então, principalmente quando ele está atuando. A gente não precisa ser louco, né? Vamos ficar paranoicos, né? Mesmo quando nós não estivermos atuando, não posso comer isso, não posso fazer aquilo, não. Mas, ao momento que estamos atuando, se temos um trabalho ali de um antemese, uma gravação de alguma coisa, aí sim nós temos que tomar todo o cuidado para que a voz não perca a sua potência, para que a voz continue ali firme, lógico. E aí é todo um trabalho que o ator precisa fazer, né? Então, a voz é essencial para o ator. Isso é muito importante. Em todos os momentos, é o que ele vai mais usar, né? Vai usar o corpo, vai usar a expressão, mas a voz é seu instrumento primordial. Não podemos esquecer disso. Como mudar a voz? Aí vai depender do tipo de personagem que realizarmos. Em muitos casos, a gente percebe que o ator não muda muito a voz. É a voz dele, ele só vai colocar ali, dependendo do que é a sua personagem, no momento de emoção, no momento de uma cena forte, no momento de uma briga, aí sim, ele vai alterar a sua voz. Mas na grande maioria dos casos, pode perceber, é o ator usando a sua voz normal. Quando ele vai mudar muito a sua voz? Quando ele fizer personagens com sotaques. Um português, um italiano, um árabe, aí ele precisa realmente ter todo um trabalho de busca, de saber como é esse sotaque, de saber como é essa língua. Às vezes é bom o ator aprender um pouquinho dessa língua, ou seja, ele ver palavras, ouvir, se for um espanhol, um espanhol, e assim por diante. Ou seja, ele tem que saber pelo menos o básico da língua, da personagem que ele vai interpretar. Porque isso acaba ajudando, isso acaba dando força para ele. E é lógico, nesse caso, muito exercício de voz, e quem vai ajudá-lo? Um fonoaudiólogo, exatamente, para criar essa situação de sotaque, para ajudá-lo a movimentar melhor a sua voz, para tirar, de repente, problemas que a voz tenha, problemas de vícios, de alguma coisa, de língua, essas coisas. Tudo isso um fonoaudiólogo ajuda o ator. Então nós precisamos trabalhar com um fonoaudiólogo para nos ajudar a ter mais sustentação na voz e cuidar bem dela. E como eu disse, vai depender muito da mudança de voz do que nós vamos fazer. Fazer muito exercícios, e aí direcionar a voz para as necessidades da personagem. É o texto que vai implicar isso, é o diretor que vai falar para a gente como nós vamos nos impor, como impostar a melhor voz, como falar isso ou aquilo. Então tudo isso a direção vai nos dar. E claro, juntamente com o fonoaudiólogo que vai nos ajudar para caramba. Então cuidar da voz é primordial. Bom, com relação à voz sedutora, charmosa, isso poderá vir naturalmente, lógico. Porque aí depende da personagem. Se o personagem for sedutor, charmoso, naturalmente o ator será direcionado a fazer esse tipo de voz. Então ele vai criar isso, e aí volta de novo, ajuda de um fonoaudiólogo, o diretor vai dizer exatamente o que precisa da voz dele. Mas isso geralmente vai vir naturalmente, porque a personagem já pede isso. Então o próprio ator já vai direcionar a sua voz para aquela maneira de falar. Então depende muito disso. Geralmente, tudo está ligado à interpretação que é necessária. Ou seja, a diretor, ator, ligados, ajudarão a criar tudo isso. Bom, ele também perguntou como criar um corpo, expressar como que o corpo fala. Então seria o seguinte. Durante todo esse momento nós temos que usar o quê? Muitos exercícios corporais. Então, dentro dos jogos teatrais, há exercícios especificamente para o corpo. Então aí o ator vai conhecer seu corpo, não vai ter medo mais de tocar em seu corpo, vai aprender a lidar com ele, e aí vai chegar na personagem e transformar seu corpo. Lembra quando eu falei do centro motor? Quando nós temos que procurar um outro centro motor para a personagem, que é o ponto principal do nosso corpo, que leva todo o resto? Exatamente. Então assim que nós identificamos o centro motor, o resto nós vamos trabalhando com a direção, com o texto, com aquilo que pede. Então, basicamente, não temos que ter vergonha do corpo, nem do nosso físico, e a gente vai usar a favor do teatro. Em muitas cenas apenas o corpo fala, ou seja, uma expressão, um olhar, um jeito de mexer as pernas, as mãos, tudo isso já fala para o público a intenção da nossa personagem. E aí volto de novo. Ensaio, técnica. Isso é o que vai ajudar a gente. A cada ensaio, a cada momento, nós vamos saber exatamente como colocar no nosso corpo. E hoje em dia, nós temos uma coisa muito importante, que é um profissional na área corporal. Nós temos um diretor de corpo, uma direção corporal, a gente pode dizer assim, que vai ajudar, juntamente com o diretor geral da peça, ajudar o ator a se colocar ali com o seu físico para a personagem que ele vai interpretar. Então, assim, tem hoje o diretor corporal. Então, a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro com o corpo, com a voz, com as nossas interpretações, com as nossas emoções. Então, isso depende de todo o espetáculo. O que eu preciso fazer dentro desse espetáculo? O que a minha personagem faz? O que ela é? E como é o corpo dela? As suas emoções? Tudo isso... Percebam que tudo isso dá interligado. Não é nada separado. Corpo, emoção, sentimentos, interpretação, voz. É tudo uma coisa que vai se unindo para a gente chegar no momento da nossa atuação no palco. Principalmente, eu estou falando do teatro, mas em tudo. Cinema, televisão, a mesma coisa. Nós vamos ali tendo uma gama de coisas que nos ligam em todas essas situações, em todos esses instrumentos que o ator tem, que é o corpo, que é a voz, que é os sentimentos, as suas emoções. Tudo isso vem junto, para as coisas simplesmente acontecer. É um trabalho em conjunto. E é aquilo que eu falei. Vamos ensaiar, ensaiar, ensaiar. Quem não gosta muito de repetição, quem não gosta muito de fazer as coisas várias vezes, aí vai achar o teatro um pouco chato. Mas teatro é repetir mil vezes e mais e mais e mais, até ficar quase perfeito. Nunca vai ser perfeito. Quando nós fazemos ao vivo, sempre alguma coisinha. Lógico, o público não vai perceber, mas nós que estamos em cenas, sempre reparamos que alguma coisa não saiu, não foi lá no ensaio. Mas isso é normal, gente. Isso é teatro, tá? Então, teatro ao vivo não dá para corrigir. Já a televisão, o cinema, a gente vai lá, volta o take, volta a cena, a gente faz de novo, corrige, edita. No teatro não dá para fazer isso. Entrou em cena, a coisa tem que ir até o final, seja como for. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenha tido o vídeo de vocês. Continuem mandando dúvidas, continuem mandando as suas perguntas, tá? E a gente volta na semana que vem, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe nos comentários. Não esqueça dos Pirandellos, toda quarta-feira, um novo sketch para nós, para a gente se divertir, tá? Pode ser uma comédia, pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa para a gente refletir, mas os Pirandellos estão aí toda quarta-feira. E todo sábado, o Fala Terráqueos, ok? É isso aí, gente. Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!